Fala aí, jovens! Eu sou o Alan Felipe e hoje é meu aniversário, cara! Vai dar parabéns pra mim, não? Tô fazendo 58 anos, mano! Olha, tô mal, né, cara? Olha só, eu tenho 58 caras de 80, pai do céu! Então é o seguinte, jovens, vou falar pra você de Nanatsu no Taizai Mangá 303! Eu trouxe o Mangá 303 pra vocês e colorido dessa vez! Isso mesmo! Eu mesmo que colori, jovem! Eu mesmo que editei! E sabe onde você pode ler? Cara, ó, tem duas opções! A primeira opção, você pode baixar o aplicativo Amino que tem na Play Store e entrar na minha comunidade, Comunidade Modo Senin! E a segunda opção é você entrar no grupo do WhatsApp, entra lá, me chama no privado que eu mando pra você um mangá especial de Nanatsu no Taizai 303, edição especial, editada por mim, Alan Felipe do Modo Senin! Beleza, cara? Chega de enrolar! Vamos falar desse mangá porque tá maneiro pra caramba! Beleza? Vamos falar, já deixa o like porque é meu aniversário, deixa o like pelo menos hoje! Então, bora falar do capítulo 303 de Nanatsu! O capítulo começa com Melioda se perguntando se está sonhando ou se aquilo é realidade! Ele não entende o que tá acontecendo, como que os pecados apareceram ali diante dele! Ele pergunta se está sonhando e a Merlin responde, Capitão, você não está sonhando! É real! Gauter usou sua magia que transfere mente para dentro do seu corpo! Nós estamos aqui de verdade para te ajudar! Meliodas, todo feliz com a situação, fala, Elizabeth, sempre te amei! E Elizabeth responde, eu também te amo! E Elizabeth fala, Meliodas, não desista! Todos nós estamos aqui! E diante dessa situação, o rei demônio fica loucão! E o rei demônio fala, o quê? Elizabeth e os sete pecados capitais? Por que eles estão aqui? E o Gauter responde, bem, aqui é a mente do capitão, então não podemos interferir diretamente do lado de fora! Por isso, eu transferi os sentimentos em nossos corações! E o King pergunta, por quê? E o Gauter responde, segredo! O rei doidão fica pistola e decide expulsar Geral! E enquanto isso, do outro lado, Meliodas está dando uns pega gostoso na Elizabeth! Do lado de fora, mostra que o rei demônio está totalmente argumentado, e ele percebe que os pecados estão unidos para ter acesso à mente dele! Aí, ele decide atacar os pecados diretamente! E Mael, junto com seu irmão arcanjo, aparecem para protegê-los! E o Ban retorna para mostrar que é brabo e que ainda está na luta! No momento de desespero, o rei demônio utiliza uma técnica secreta em que aparece uma criatura enorme com um poder destruidor massivo! E essa criatura é chamada de Sábio da Alimentação! E ele liberou o Sábio da Alimentação na direção dos arcanjos! Enquanto isso, ele decide terminar de lutar com o Ban! E esse ser, ele é tão poderoso que os arcanjos não estão conseguindo suportar os ataques dele! E o Ban não está fazendo muita coisa porque ele também está apanhando do rei demônio! E o Sábio da Alimentação, cara, continua atacando direto, mano! E eles estão apanhando feio! Depois de uma sessão de ataque, os arcandios não conseguem mais suportar! E Ban decide entrar na frente para protegê-lo! Mas agora, a coisa ficou preta! Porque a criatura veio com um ataque final, mano! Veio agora com o Knockout! Com o Fatality! E, mano, ninguém vai sobreviver a esse ataque! Não tem como! Principalmente Ban, que não é imortal! E a criatura está vindo para atacar! E o que acontece é que, do nada, a criatura é golpeada! Uma velocidade tremenda! E quem foi capaz de golpear aquela criatura que era poderosa? Quem? Todo mundo está ferrado! Todo mundo apanhou feio! Quem foi? Foi o Zeldris, mano! Que surgiu do nada! Surgiu que nem o Wicked Fênix, das cinzas! Apareceu ali, putaço também! Porque o pai dele, né? Não ajudou ele! Impediu o plano dele lá de se casar, né? De ressuscitar a vampirinha que ele ama! Então, ele está bolado, mano! Ele está bolado! Então, o que a gente percebe, cara, é que a briga dos filhos, né? Contra o pai, é por causa de mulher! Todo mundo por causa de mulher! É, o Melodos por causa da Elisabeth! E o Zeldris por causa da vampira lá, que eu esqueci o nome! Mano, isso para você ver como mulher mexe com a vida do homem, né? Como mulher pode ferrar com o homem! Isso é a verdade, né? É verdade ou é mentir? Zeldris, com um corte sombrio, cortou a brincadeira do papai! O Rei Demônio ficou bolado! Zeldris, por que eu estou fazendo isso? Tu me dá pergunta, cara! Estou em vocês demais, né, Rei Demônio? E assim, finaliza o capítulo 303 de Nanatsu no Taizai! Semana que vem, lança o 304! E aí, o que você achou dessa análise, dessa review, dessa narração? Deixe sua opinião aí no comentário! Então é isso, jovem! Se tu gostou desse vídeo, mano, sabe o que tu pode fazer? Deixa o like! Mas outra coisa também, cara, é meu aniversário! Me dá um presente! Sabe o que você pode fazer também? Vê outro vídeo! É, continua me assistindo! Não saia desse vídeo! Vê o vídeo anterior de Nanatsu no Taizai, capítulo 302! Quase ninguém assistiu! Pode ver, tá aqui! Ou pode ver que outro vídeo qualquer que vai aparecer aqui! Beleza? Veja um desses vídeos, continue no canal! E sabe o que você também pode fazer? Se inscrever e ativar o modo sininho! Modo sininho ativado! Pra você ficar sempre ligado! Beleza? Então eu espero que Deus abençoe o seu dia! Tá bom? Não desiste de sonhar! Porque se isso acontecer, vai ficar algo vazio dentro de você! Tá bom? Deus abençoe você! Muito obrigado! Se inscreve no canal! Sabe por quê? Porque não custa nada, cara! Nem um real! Até o próximo vídeo! E tchau!